Primeiramente, eu sempre começo perguntando para os meus convidados por que resolveram ir para essa carreira policial? Você, pai, entrou para a carreira e estimulou o filho a entrar também. Primeiramente, o senhor, por que teve essa ideia? Vou ser policial? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar com você aqui, com a sua equipe. Parabéns pelo programa que vocês têm feito aí. Tenho acompanhado no Brasil todo esse trabalho referente às polícias. É importante essa mensagem, porque muita gente tem o ideal de servir numa polícia, seja ela polícia militar, seja ela polícia civil, polícia federal, até as guardas municipais, enfim, órgãos policiais. Rapaz, a minha ida para a polícia, ela aconteceu, eu me lembro da mais tenra idade, desde que eu era criança, eu lembro quando meu pai era guarda civil de São Paulo. Aqui em São Paulo nós tínhamos duas polícias estaduais, a guarda civil de São Paulo e a força pública de São Paulo. Em 1970, essas duas polícias se unificaram e passou-se a chamar Polícia Militar do Estado de São Paulo. O meu pai, ele entrou na guarda civil em 66, 1966, eu sou de 61, eu tinha 5 anos, e eu lembro quando eu tinha 7 anos aproximadamente, meu pai me levou para ver um desfile ali no Vale do Anhangabaú. Eu não me lembro se era um desfile de 7 de setembro, eu não me lembro que desfile, mas era um desfile onde a guarda civil participava. Havia eu vendo aquele desfile, eu fiquei entusiasmado com aquilo, e eu lembro que aquele dia, quando a gente ia retomar o ônibus para retornar para casa, eu falei para o meu pai, eu vou ser militar, vou ser policial. Ele falou, larga a mão de besteira, não sei o que e tal. Meu pai era meio alopradinho com a polícia, né? Então, coisas de... Eu acho interessante, isso é até um detalhe importante. Tem cara que se mata para entrar na polícia, e depois que o cara entra na polícia, o cara fica revoltado com a polícia. Eu acho que é o seguinte, a polícia é uma coisa que fez parte da minha vida e faz parte da minha vida. E quem não estiver contente, meu irmão, pede para sair, é tão simples, né? Não fique enchendo o saco falando mal da nossa corporação. Eu sou um apaixonado pela polícia, porque, como eu disse, desde a tenra idade, desde aí eu ingressei na escola pública, sempre fiz escola pública, na nossa época de garoto, eu tenho 61 anos, as escolas particulares eram muito poucas no Brasil, não havia escola particular, e as que existiam eram caríssimas. Então, a minha geração praticamente quase toda frequentou ginásio e colégio do Estado, né? E comigo não foi diferente. E eu sempre, cara, sempre me preparei para ser militar, para ser policial. Desde que eu me lembro como gente, eu tinha isso na minha cabeça. Tanto que eu sou aficionado até hoje pelas histórias da Segunda Guerra Mundial, como adulto, eu escrevi livros referentes à Segunda Guerra Mundial, e a minha pretensão inicial era ir para o Exército. Eu não sabia, apesar de ser filho de policial militar, eu não conhecia a hierarquia e a disciplina da Polícia Militar, porque, como eu lhe disse, meu pai nunca fez questão de passar isso para mim. E quando eu cheguei na época de prestar escola militar, em 76, eu prestei exame para a Espressex, para IPCAR, para Exército, para Marinha. Não fui aprovado, porque a parte de Física, Química, Matemática, era muito puxada. Confesso, nunca fui muito bom nisso. E naquele ano, eu tomei conhecimento que a Polícia Militar de São Paulo tinha uma escola de oficiais, que é a Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Aí eu comecei a pesquisar, não tínhamos internet naquela época, a pesquisa era uma coisa difícil. Não dava para dar um Google. Você tinha que procurar literatura, alguma coisa. E acabei descobrindo, então, que a Polícia Militar era similar ao Exército em hierarquia e disciplina. Era parecida. Havia os mesmos postos. Aí que eu comecei a me entender essas coisas. Em 77, eu me prestei, então, para a Academia do Barro Branco. Fui reprovado. Em 78, eu prestei novamente. E aí, sim, eu consegui passar na parte escrita, na parte física, na parte psicológica, na parte médica. Em janeiro de 1979, mais especificamente, no dia 29 de janeiro de 79, eu ingressei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco com 17 anos de idade. E ali eu fiquei 5 anos da minha vida. Novinho, hein? Novinho. Entrei com 17 anos e saí aspirante oficial com 22. Praticamente, eu passei minha adolescência e o início da minha vida de adulto dentro do quartel. Foram 5 anos dentro do quartel, saindo só de final de semana. E não me arrependo de nada disso, apesar de na época ter sido muito difícil, porque a gente não tinha comunicação, a gente não tinha tudo que nós temos, essa facilidade em informações hoje. Então, era uma vida muito isolada. Você ficava... Isso aí ia sair fardado. Fardado. Era uma vida... Só estava fardado. Era uma vida... Era porque era o regime militar. Era o regime militar. Você, além de ter uma vida muito solitária, porque você estava dentro... Apesar de nós estarmos dentro de São Paulo, eu ficava na região da Zona Norte de São Paulo. A minha nuiva, a minha namorada na época, morava na Brasilândia. Eu morava na Friguesia do Uol. E eram... São bairros próximos. Mas naquela época você não tinha carro, você não tinha grandes avenidas. Então, era muito longe as coisas. Parecia que eu estava morando na Amazônia, tão longe que era. Tanto que eu e minha esposa, hoje e minha namorada na época, nós nos comunicávamos por carta. Eu tenho até hoje as cartas guardadas. Toda semana eu mandava uma carta para ela e ela mandava uma carta para mim. Isso era uma coisa até muito legal, porque é que nem filme de guerra. O cara está lá no front, esperando chegar a carta da família. Dear John, querido John. Era porra. Correio. Todo mundo corria em volta do aluno que ele escreveu o correio. Falando. E você ficava esperando. Quando chegava a carta era uma alegria. Se não chegava era aquela tristeza. Então, são fatos da vida que os jovens hoje nem sabem o que é isso. Podem ver um filme, alguma coisa, mas não imaginam esse sentimento. Fica uma hora sem responder, ele já fica agudindo. Não, o sentimento de quartel é uma coisa que, apesar de hoje ainda a polícia ser militar, o exército ter o militarismo, o sentimento daquele solidão de quartel é uma coisa que a juventude não conhece hoje. Talvez o jovem que vai para a vida militar nas Forças Armadas nem conheça um pouco. Mas nós conhecemos bem isso. Porque chegava a ficar 15, 20 dias sem ir para casa. Era uma coisa terrível. Puxando serviço. Ou às vezes preso por causa de uma questão de indisciplina, alguma coisa que era normal também. Hoje os mimizentos, ah, eu vou ficar preso. Era normal, meu irmão. Você não fez continência direito, você chegou atrasado, não fez a barba direito, nem graxou o sapato, canetado e ficava preso. Final de semana é uma coisa normal para nós. Nós aceitávamos com a maior normalidade. Hoje os mimizentos iam morrer do coração. Isso faz parte da nossa formação e permitiu que a gente enfrentasse muitos problemas na vida. Deixa eu até baixar esse celular aqui, que ele pode tocar nos piores momentos. E deu uma formação de caráter para a gente, porque o caráter nosso é formado pela família e pelas áreas que acabam congruindo para a sua história, na escola. Enfim, então a escola militar me deu um caráter que eu tenho hoje, que é lógico, veio da família, eu venho da igreja, nós somos cristãos evangélicos, então nós temos uma formação evangélica, a formação familiar e a formação policial militar. E permitiu que eu fosse o que eu sou hoje. Show de bola. E o Capitão Telhada, tinha a referência do pai, ele sempre te inspirou a seguir a carreira ou te deixou livre? Totalmente, sempre foi uma inspiração para mim. A minha história é mais ou menos parecida, porque meu pai tinha lá o pai dele, meu avô, que era policial, só que não trazia isso para dentro de casa. Ele evitava, até passava uma impressão de que era descontente com a profissão. Eu já fui ao contrário, eu tinha um pai policial militar também, só que amava a profissão dele, amava a instituição, amava a polícia militar e tinha tesão, tinha prazer naquilo que fazia. Então, isso já é uma grande diferença. E eu cresci vendo o meu pai, policial militar, na época tenente, depois capitão e conforme você vai, moleque, criança, chegando na adolescência, você vai tomando compreensão das coisas e eu acho que é natural quando um pai, uma mãe, dentro de casa, um irmão mais velho, faz alguma coisa que ele gosta e quando ele fala com a família sobre aquilo que ele faz, é diferente. Quando você tem prazer, quando você tem satisfação, se orgulha do que você faz, você fala com a sua família, fala num grupo de amigos, você traz toda essa paixão à tona. É natural. E as pessoas falam assim, ah, o seu pai te influenciou? Eu tenho certeza que sim. Mas não forçando alguma coisa, querendo que eu fosse policial militar, que eu fosse oficial da PM, não, nunca. A influência é natural de você ter prazer no que você faz e ao falar daquilo você está influenciando pessoas. Assim como eu tenho certeza que eu, no futuro, acabei influenciando algumas pessoas também mais jovens do que eu. Familiares, amigos que acabaram entrando no Barro Branco e eram dois, três anos mais jovens e me viam no Barro Branco. Quando conversavam comigo, eu trazia toda aquela informação de como que era o quartel e acabaram vibrando por tabela e entraram na polícia. Então eu tenho certeza que a gente também fez esse efeito na minha época. E aí então, eu desde moleque, sete, oito anos, já queria ser polícia, vendo meu pai, vibrando, querendo ser, dar rota e tal. Até então, sonho de garoto, só que aí você vai vivendo pra adolescência, o negócio vai ficando sério, você começa a estudar, começa a fazer cursinho. O meu pai, pouca gente sabe, eu falo isso geralmente nas entrevistas, mas ele até se preocupou no seguinte, será que eu estou influenciando o Rafael, será que ele quer, mesmo ser oficial da polícia, será que ele quer ser policial, mesmo tá fazendo porque ele quer ou pra me agradar como pai, porque acha que eu vou ficar orgulhoso. E nós chegamos até essa conversa quando eu tava na adolescência. Quando ele falou, vou prestar exame, eu falei, Rafael, vem cá. Dos 14 pra 15 anos de idade que eu tava naquele colegial, né? Eu nunca esperei que o Rafael fosse ser policial, porque eu achava que não influenciava. Porque eu tenho uma característica, eu não sou de falar muito essas coisas, em casa eu não falava assim de ocorrência. Às vezes, nas minhas ocorrências de tiroteio, essas coisas, eles ficavam sabendo pelo jornal. Pra minha mulher, eu nunca comentei. O que foi? Eu tive uma ocorrência. Ela vinha no outro dia no jornal, eu nunca comentei. Porque a gente ia ter essa doutrina, não sei lá no seu estado, mas na rota a doutrina até hoje é essa. O que se faz na viatura, morre na viatura. Então, assunto de quartel, assunto de quartel. E o Rafael, eu lembro quando ele era criança, eu levava muito ele pro quartel. Eu ficava um dia na rota, no outro dia de folga, eu tava na rota. E com ele junto. Ele era pequenininho, então na rota, tem um monte de foto do Rafael criança na rota. E na revista do Centro, lembra disso? Bom, você não lembra. Mas você sabe, na revista do Centenário do BTA, do Batalhão Tomeias de Guerra, foi feita uma historinha da Mônica pelo Maurício de Souza. Dá um Google aí, deve estar no Google. Deve estar no Google. A historinha da Mônica é o Maurício de Souza. Uma história da Mônica que é um tenente que anda com os personagens. É um tenente da rota. É um policial de rota. Que anda com a Mônica, com o Cebolinha e tal. E esse tenente era pra ter um nome e no final teve o nome de Rafael por causa dele. Que o pessoal sabia. E dentro da revista tem uma foto de um tenente de rota segurando um bebezinho, uma criança de 4, 5 anos. E numa escola mostrando que a rota é amiga. E esse bebezinho era ele. Na foto. Eu tenho essa foto, o Guarlesi vai até lembrar trazer isso aí, né? Se tiver, me manda. É, vou. Quando ele chegou pra mim e falou, pai, eu vou prestar o exame no Barro Branco. Eu falei, Rafael, pelo amor de Deus, você não deve fazer isso por causa de mim. Você não me deve nada. Escolha a sua vida, a sua profissão. Não, pai, eu quero. No começo eu até falei, meu, ele quer me agradar, né? Eu falei, no final ele foi, prestou e motivou de orgulho. Tanto que a gente, na época até, chegou a conversar com outros profissionais. Tipo assim, você não quer conversar com o piloto de helicópolis? Nós conversamos com um amigo que era amigo do meu pai, o comandante Hamilton, que é famoso, né? Meu amigo até hoje. Meu pai trabalhava com o Gugu e o Hamilton pilotava pro Gugu, apresentador de TV e a época me explicou como que era ser piloto, tal. Até facilitou a nossa vida. Levou a gente pra voar. Queria levar você pra fazer curso. Não, eu te dou o curso, o telhado, eu dou ajuda na questão de pagamento, tal. Aí nós conversamos com um advogado, você não quer fazer direito, tal. E tipo assim, mas é legal isso, porque hoje eu faria a mesma coisa com o filho meu. apresentar outras profissões pra dar alternativa pro jovem escolher, porque eu sempre falo, né, a galera que acompanha o canal que tá prestando pra polícia. Muitos jovens na época do vestibular, todos são jovens ali, 17 anos, 18 anos, e você tem que tomar uma decisão super importante que vai influenciar na sua vida e você tá muito jovem, você às vezes não tem estrutura psicológica, formação pra tomar aquela decisão. E é difícil. Então, poxa, como é bom ter um pai, ter uma mãe, ter uma família que te ampara e te dá suporte pra você tomar essa decisão, que ela vai influenciar negativamente ou positivamente no resto da sua vida. E se você acertar a decisão nesse momento da vida, você deslancha, você deslancha. quanto mais cedo você sabe o que você quer fazer da vida, é melhor, né? Muito melhor. E aí você fala de dar outras opções, mas também às vezes opção demais, o jovem fica... Isso é trapaz. Eu lembro da minha época de adolescente, eu não tive assim um direcionamento, eu não fazia ideia do que fazer da vida, assim, e é difícil pro jovem, agora você tem um pai que já orienta... É estranho. É uma coisa que eu nunca pensei, né? Pra mim foi tão natural eu ser militar, ser policial militar, eu nunca pensei em outra carreira, e eu... Às vezes eu não entendia essa dificuldade do jovem não saber o que ele quer, né? Pra mim era muito complicado entender assim, ah, o cara não sabe o que ele quer da vida, nossa, o cara é um... Não é! Não é que nós tivemos essa oportunidade de... Eu já cedo termos escolhido nossa carreira, mas realmente o garoto que chega com 16, 15 anos, começa a chegar a época de ir pro exército, fazer o serviço militar, a esmagadora maioria não sabe o que quer. Então deve ser uma sensação terrível não saber o que quer. Eu, graças a Deus, desde pequeno sabia. E na verdade o meu pai, ele... É a personalidade dele, ele queria ser militar. Não importava que força, mais ou menos, ele queria ser militar. Queria. E acabou vindo pra polícia militar. Poderia ter do Passos Armados, seria o coronel ateliador do exército. Sei lá, né? E como é que foi a emoção tu ver teu filho entrando, se formando? Pois é, quando ele chegou pra mim e falou, pai, eu vou prestar, aí eu falei, Rafa, pensa bem filho, não tem necessidade, não. Não, eu vou, tal, aí ele foi fazer um cursinho na época, ele lutava com Kung Fu na época, começou a se preparar fisicamente, que eu pegava, falei, bom, já que você quer, então vamos pras cabeças. Comigo é assim, eu oriento, é, então vamos. Comigo não tem muito mimimismo. Eu fui bem incisivo. Foi, eu não sou um cara muito... A vida é muito simples pra mim. Aí ele falou assim, mas você vai ter que prestar outro vestibular, né? Foi. Eu prestei outras faculdades, né? Não, porque ele prestou nas coxas também, tá bem, né? Porque eu sou o tipo de cara, velho, eu não sou muito mimizento, a vida é muito simples pra mim, assim ou não, tu não tem meio grávida, ou tá grávida ou não tá, Pra mim a vida é simples, eu não sei como as pessoas dificultam a vida, muito simples a vida pra mim. Quando eu vi que ele queria, ele falou que eu queria, eu falei, então vamos se preparar. comecei a pagar um cursinho pra ele, um cursinho bom na época, era pela... Fulveste. Fulveste, que era um exame difícil, ele tinha 16, 17 anos também, quando ele começou a se preparar ele tinha 15, 16 anos, quando ele ingressou ele já tinha a mesma idade que eu tinha na época, 17. E ele se preparou fisicamente, se preparou psicologicamente, se preparou escolarmente ou intelectualmente, e eu acompanhei tudo como eu podia, sem influenciar, mas de longe eu acompanhei, eu tava vibrando também, porque meu filho, seguindo a minha carreira, pô, motivo de orgulho, né? Tanto que eu lembro que depois que ele passou em tudo, no final do ano, do ano de 2003 pra 2004, nós temos uma família muito grande, a família da minha esposa é muito grande, e ele tem muitos primos, eu tenho muitos sobrinhos, cunhados, é uma família muito unida, e aquele ano, nós fomos passar aquele ano no sítio, e ele gosta de... eu odeio jogar bola, eu sou um pé de pau, perna de pau, odeio jogar bola, jogava no quartel porque era obrigado, sou ruim de bola, sou mesmo. E o Rafael joga bem, ele gosta, desde o moleque ele joga, até hoje ele joga bola, cada um tem o seu gosto, não é minha cara não, mas ele gosta. E naquele ano, eu proibí ele de jogar bola, ele tinha 16 anos, 17 anos já, e eu falei, você não vai precisar fazer jogar bola, você não vai, eu nunca obriguei meus filhos a fazer, mas naquele ano, eu proibí ele de jogar bola. Eu lembro que ele ficou meio bicudão comigo, porque eu cansei de ver pessoas que haviam passado em todos os exames, e quando ia fazer o exame físico, quebrava o pé, torcia o pé, quebrava o dedo, perdia o concurso por causa de um tombo. Então, eu proibí ele de jogar bola, e o bicho ficou bicudo comigo, eu falei, meu, você pode ficar puto comigo, pode, mas você não vai jogar bola porra nenhuma, e acabou, e não jogou, ficou bicudão comigo, porque era passagem que no dia 3 de janeiro já tinha a primeira prova, que era a corrida e tal, se ele se machucasse, tinha acabado. E como ele quis também, e eu falei, bom, eu abracei a ideia, eu sou do tipo, quando eu pego uma coisa pra fazer, eu tenho que fazer, eu sou tarado, eu tenho que fazer o negócio até o fim e fazer direito. Aí ele foi, prestou, natação, eu fiz ele pra aprender, todas essas coisas que eu podia fazer pra ajudá-lo, eu fiz, porque eu não tive essa oportunidade, não é desmerecendo meus pais não, mas era uma época diferente, você não tinha uma piscina em São Paulo, você não tinha clube, não tinha natação, não tinha nada, era difícil. Então eu fui, eu fui prestar exemplo com barro branco, na caruda, eu nunca tinha corrido na minha vida, eu lembro que eu corri atrás de ônibus porque eu era office boy em São Paulo, o dia que eu tive que entrar numa pista e correr meus mil metros lá, eu quase fui pro saco, eu pensei que ia morrer com o meu pulmão secou a língua de fora, eu ainda completei a prova não sei como, então eu era total, foi preparação de Deus na minha vida, eu era total, um dia, é que a gente devia contar com ele, é muito tempo, mas eu fiz quase a marca, o mínimo pra entrar era 350, de 700 o máximo, 350 mínimo, eu fiz 352, eu fui o penúltimo colocado a turma, mas passei em tudo, na raça, sem saber, quando ele falou eu vou fazer, eu comecei a preparar no piso, porque eu já tinha passado por aquilo, então tudo que eu podia ajudá-lo, eu ajudei, agora a capacidade dele, intelectual, ele treinou, ele se esforçou, ele foi, passou, ele era o terceiro mais novo da turma dele quando ele entrou, um dos mais jovens, e aí eu tinha outro medo, eu falei, esse cara vai se foder na polícia, porque eu sou um cara na PM, que eu tenho muitos amigos e inimigos, acho que eu tenho amigo do que amigo, por quê? Porque a gente, a gente incomoda os caras, irmão, para medíocre, você fazer uma coisa bem feita já incomoda, entendeu? E tem muito medíocre em todo lugar, e a PM não é exceção, então eu tenho muitos amigos, mas tem os inimigos também, e eu tinha muita preocupação contra meu filho, porque ele com certeza ia carregar o meu nome, ia ser telhada, não há dúvida que é meu filho, então eu tinha muita preocupação, eu falei, porra, pensa bem, se você vai se ferrar, vai para o exército, vai para o final, cai para a PM, e quando ele entrou mesmo, eu fiquei muito preocupado, então vibrei para caramba, eu lembro até hoje, o dia que ele foi, ele foi, ele incorporou na academia, nós estávamos lá, eu estava comandando o sétimo batalhão, eu já era tenente coronel, não, eu era major, eu era major ainda, não, eu estava na, eu estava no panelão, no centro administrativo, estava, para variar, eu tinha matado uns caras, tinha sido afastado da rua, estava escondido lá, e aí, eu estava preocupado, eu falei, putz, os caras vão arrebentar o moleque, o moleque do major telhado, mas como Deus é bom, o Rafael, ele tem uma personalidade muito forte, ele tem uma personalidade muito forte, a gente às vezes até discutimos como amigo, que nós somos amigos, não só pai e filho, mas ele tem uma personalidade muito forte, e quando ele chegou lá, ele impôs a personalidade dele lá, ele apesar de ter um menino com 17 anos, e um dos mais jovens da turma, ele soube se impor na turma, então ele desde o começo, ele foi referente na turma dele, os caras gostavam dele, e por coincidência, o tenente que pegou o pelotão dele, tinha sido o meu bicho na academia, como era o nome dele mesmo? Machado. Machado, coronel aposentado hoje, Machado, bom menino, e o tenente já, pô, você é filho do telhado, então, ao invés de refutar o menino, ele recebeu, e todo mundo que foi conhecendo ele, você é filho do major telhado, seu pai é isso, em vez de falar que eu era isso, os caras eram todos amigos nossos, então, de repente eu posso ter enganado, acho que tinha mais amigos que inimigos, e de repente ele impôs essa personalidade dele, e o que me deu mais tranquilidade, e me deu mais orgulho, porque todo mundo cheia a falar, telhado, seu filho, esse moleque, moleque é bom, tem personalidade, tem postura, e eu já tinha muito orgulho, eu tenho muito orgulho dele, da minha filha da Juliana, os dois, cada um dentro da sua vida, mas eu fiquei mais orgulhoso, ainda fiquei mais tranquilo, eu relaxei, porque eu vi que, aquele receio que eu tinha, do meu menino, ser repudiado, então ele sofrer por causa de mim, não aconteceu, ao contrário, ele foi, ele se impôs, e graças a Deus, as pessoas que o receberam, sempre tinham um bom relacionamento comigo, um outro até não, mas souberam relevar isso aí, e ele teve uma aceitação, muito boa na polícia, e foi sempre, um excelente policial militar, o que para mim, como pai, e como oficial de polícia, é um orgulho. E os que não gostavam da gente, a gente não trombava de frente a ele, respeitava, o cara mais antigo e tal, mas esse orgulho, que meu pai teve de mim, é recíproco também, na época, quando eu ingressei na polícia, lógico, eu tinha o maior orgulho, de ser filho do meu pai, de ser filho do Marcelo. Mas você não sabia quem eu era, né? Sabia, sabia, o moleque observa tudo, quem tem moleque em casa, o moleque observa tudo. Uma coisa só que fazendo um corte, uma coisa que eu nunca tinha falado de polícia com o Rafael, nunca. Às vezes, uma vez ou outra, ele perguntava alguma coisinha e tal, mas eu nunca tinha sentado e falado de polícia com ele, porque quando ele entrou na PM, no primeiro ano do curso preparatório, nós temos um terreno no interior, eu lembro que uma noite eu chamo ele, vem cá, vamos conversar, eu chamo ele para fora, todo mundo na família, eu chamo ele para fora, nós sentamos no terreiro, que nem fala no interior, no terreiro lá no terreno, e eu comecei a contar algumas coisas de polícia para ele. Foi a primeira vez que eu falei de polícia para ele realmente. E aí que a gente pode falar que eu comecei a passar alguma coisa de polícia para ele, mas tudo que ele fez, ele fez sozinho, e eu não sabia que ele sabia tanto da minha carreira, como eu achava que, eu achei que ele nunca tinha se ligado na minha carreira, lendo engano. O que saía de notícia, tu conectava aqui. Conectava, sim, e o moleque se ligue em tudo. Eu entrei com 17 anos, mas aí o orgulho cresce mais ainda, porque lógico, estando dentro da carreira, você começa a ver quantas pessoas admiravam o meu pai, que chegava a mim e falava, meu pai, seu pai me ajudou em tal situação, daqui a pouco, no outro dia, vinha outra pessoa, poxa, sou muito grato ao seu pai, ele me ajudou quando eu estava lá em Guarulhos, ele me ajudou quando eu estava trabalhando em tal lugar. Então, você vê que tinha uma rede de pessoas que gostavam, que admiravam o Coronel Telhada, e que deviam, às vezes, porra, ele me tirou em uma ocorrência que se não fosse ele, eu poderia estar preso. Ele me ajudou a fazer uma defesa, tal, ou ajudou em uma ocorrência. Então, isso dava mais orgulho ainda. Quando você, em uma sala de aula, um instrutor, elogia o seu pai, diante de uma sala de aula, dos seus amigos, isso é legal, lógico que é. Só que, assim como é difícil, entre aspas, montar um império, construir um nome, construir um império, construir um nome forte dentro da polícia, um legado, é difícil igual, ou até mais, manter esse legado, manter esse império. Então, assim, meu pai construiu o nome Telhada, começou lá com o pai dele, mas o Coronel Telhada, que expandiu esse nome para os jornais, para os noticiários, para as notícias populares. Sempre foi um policial de rua, muito tiroteio, muito flagrante. É difícil achar um cara que tem mais homicídio, em serviço, do que o Coronel Telhada. É difícil, difícil, pode pegar. Não, tem bastante, tem bastante polícia da minha época, que tinha maior ocorrência. Poucos. Poucos, poucos. Não, tinha bastante. Pouquíssimos. É que quando você entrou, a maioria já tinha aposentado também, mas tinha uns caras nervosos. Então, ele construiu o nome dentro da instituição, dentro da polícia. Naturalmente, quando eu cheguei na polícia, quando eu me formei, e eu segui a mesma linha operacional, porque eu poderia ter entrado na PM, e ido trabalhar com computador. eu gosto de computação, eu gosto de processamento de dados, poder trabalhar no bombeiro, poder trabalhar piloto de helicóptero, a PM é um universo. E não, eu segui a mesma linha operacional. E existe uma expectativa sobre você. Poxa, será que vai ser igual ao pai? Seu pai era de rua, meu, e aí? Sempre existe essa expectativa. Pode-se falar ou não, mas que existe expectativa, existe. Como trabalhar diante dessa expectativa? Até como hoje existe, eu estou em São Paulo, que eu estou indo para a política agora, existe uma expectativa sobre como eu serei lá. Então, mas eu também já enfrentei isso na polícia. Como que eu, qual foi a fórmula que eu adotei? Trabalhar, trabalhar, estudar, eu não gosto de pagar sapo, eu gosto de estudar, para saber onde eu estou pisando, saber o terreno, conhecer um pouquinho ali, estudar. Humildade, eu acho que humildade é, sempre tem que estar à frente, é uma característica importantíssima, ela nunca vai te fazer mal, você ouvir uma pessoa, ouvir o cara mais velho, ouvir quem está ali já, ouvir de dois, três, quatro, cinco, o mesmo assunto, você vai aguardando. Então, eu sempre busquei, trabalhar de maneira humilde, ouvindo quem já estava antes de mim, lá naquele lugar, e trabalhando com honestidade, seriedade e compromisso, sem corpo mole, sem fazer cansaço. E dessa maneira, eu acho que eu consegui honrar, o nome da família, honrar o nome do meu pai, mas quanto tempo você está na... 19 anos na Polícia Militar. Já também. 19 anos. Muito novo, né? 17 anos, hoje eu tenho 36, estou há 19 anos na PM. E trabalhei na Rota, que meu pai trabalhou, trabalhei no 4º Batalhão, que é aqui na região da Lapa, na capital, Pirituba, que meu pai trabalhou, fui comandante de Força Tática lá, trabalhei no 2º Batalhão de Choque, trabalhei no COI, que é os Comandos e Operações Especiais, Caveira, eu sou Caveira de São Paulo, trabalhei no 16º Batalhão, então são unidades regionais, unidades especializadas de choque, que o Coronel Telhado tinha passado por lá, e tinham policiais, trabalhei com vários policiais, que trabalharam com ele, depois trabalharam comigo, então eu acho que, modéstia à parte, mas a gente conseguiu manter o nome da família, inabalado, e continuamos construindo esse legado telhado, e vamos continuar incomodando por muitos anos, Deus quiser. Ah, incomodando quem não presta, porque quem está mal bem vai incomodar quem não presta, pedra no sapato. Deus quiser. Amém.